e fala aí galera mais um vídeo nesse aqui é como você resolver o defeito do microondas que tá queimando o fusível né você coloca vários fusível e aciona o comando na placa e ele queima o fusível um atrás do outro então esse aqui eu fiz vários testes pessoal descobri que era o capacitor dele né eu coloquei o meu amperímetro aqui né na escala de teste de diodo teste de de continuidade é aquele teste sonor do bip e você coloca aqui entre um polo e o outro do capacitor e ele não pode dar curto pessoal esses dois polos de um pô tem que tá isolado se eles estão fechando curto é porque o capacitor está com defeito ele entrou em curto né então com certeza nesse microondas aqui o defeito vai ser esse beleza pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo fiquem todos com Deus forte abraço e até o próximo vídeo valeu